Um fantasma pequenino Traquinas e desastrado Entornou o pote de tinta Sem querer ficou manchado Agora ninguém o chama No Halloween para assustar Só lhe dizem para ir Com os dálmatas brincar Bú, 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 fantasminha desastrado Bú, 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 mas que grande confusão Bú, 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 o susto ficou estragado Bú, 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 pois tu pareces um cão Bú, 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 fantasminha desastrado Bú, 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 mas que grande confusão Bú, 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 o susto ficou estragado Bú, 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 pois tu pareces um cão Bú, 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 bú Bem ao pintar uma tela Que o desastre aconteceu E as manchas não saíram no banho que a mãe lhe deu E na história dos cãezinhos parece que vai morar Eles eram cento e um, cento e dois se vão tornar Bú, 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 fantasminha desastrado Bú, 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 mas que grande confusão Bú, 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 o susto ficou estragado Bú, 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 pois tu pareces um cão Bú, 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 fantasminha desastrado Bú, 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 mas que grande confusão Bú, 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 o susto ficou estragado Bú, 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 pois tu pareces um cão Oop, 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 oop. Oop, oop, oop.